Em 1987, Roberto Carlos foi homenageado pela Escola de Samba Unidos do Cabo Sul. Relembre algumas das personalidades que participaram desse desfile. Monique Lavon, um detalhe pra você! Monique Lavon está em cima do carro da baleia! Roberto Carlos, um defensor eterno das baleias! Antiga, principal, mulher do sonho! Ângela Leal e Guilherme Canan. Gastar da manhã, meio morado. Repórter, Júlio Rebouças. Um dos destaques desse calhambeque, desse autêntico calhambeque, é o Gerri Adriani, um dos ídolos da Jovem Guarda. O que você tá achando dessa homenagem ao Roberto Carlos? Ô bicho, eu acho mal barato, tô curtindo de montão. Eu acho o seguinte, a pessoa só entende o lanço do samba, a partir do momento que você passa a participar diretamente. É, Solange Conto, outra atriz. Mas essa samba no pé, duas faltas. Os detalhes de uma vida agitada, o que me faz é a palavra. Ficando esse enredo, merecido a homenagem ao Roberto Carlos. E eu realmente me orgulho de poder participar dessa festa maravilhosa, de inspirar nesse calhambeque pra lembrar o pessoal que curtiu a Jovem Guarda. E quem não curtiu, fica de olho, fica de olho. Mas a senhora, vamos ver nessa sua bela voz, se o samba tá bem afinadinho. O que você tá achando dessa festa maravilhosa, o que você tá achando dessa festa maravilhosa, o que você tá achando dessa festa maravilhosa? Olá! E quem sou eu? Fede Globo, Carnaval 87. E aí vem o Calhambeque. Calhambeque com os ídolos da Jovem Guarda. Muita gente aí, Jerry Adriani. Tem mais gente também, Wanderlei Cardoso, logo atrás aí. Aí está o que me desaprenda, Wanderlei Cardoso. Quem não viveu essa época da Jovem Guarda, pode ter agora uma última notícia que foi um grande, um grande momento da juventude, especialmente nos anos 60. Na primeira avenida, eles têm o reforço do Cássio, filho do Celsinho, garotinho de 12 anos, que pinta como um futuro grande e puxador. Aí está, Erasmo Carlos, eterno companheiro do Roberto Carlos. É a Cabo Sul, terceira escola desfilando na Marquês de Sapucaí, na segunda-feira de Carnaval. Alô, criançada, da minha escola querida, unidos no Cabo Sul, viva o Roberto Carlos! Uau!